Felipe Jonathan, boa, bola, atrás, pra Soteu do pé direito, Cássio! A bola volta pra Marinho, bateu pro gol! GOOOOOOOL! Que gol, que gol, que gol, que gol, que gol! O Soteu do jogo fica diferente, ele bate pro gol, Cássio faz defesa, Marinho rolou pra trás, pra Marcos Leonardo! Por todos os ângulos pra você curtir, Marcos Leonardo! Um para o Santos, zero para o Corinthians, Roteu do Mãe!